Item de número 5, processo número 48500-5904-2012-69, reajuste talifar anual da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento IJUI Limitada, Seriluz, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013, relator diretor Julião Silveira Coelho. Em 30 de junho de 2012, as tarifas de fornecimento da Seriluz foram reajustadas com efeito médio de 4,05. Devido às disposições da MP 579 e também da 605, as tarifas foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões, além da redução de encargos setoriais e retirada de subsídios. Para o presente exercício, a Seriluz encamou proposta de reajuste médio de 9,79, a partir de 30 de junho de 2013. Mediante a nota técnica 235, a SRE analisou a proposta em questão. Já houve manifestação na Procuradoria? Conforme calculado pela SRE, o reajuste anual de 2013 das tarifas da Seriluz deverá ser de 5,32%, com efeito tarifário médio de 5,05%. A tabela subsequente apresenta a variação dos itens de custo. Encargos setoriais reduzindo, energia comprada também, transporte de energia com elevação. E a parcela B, também com elevação de 4,77%. Depois, com o cúmputo dos financeiros e a retirada dos financeiros do reajuste anterior, chega a ser o efeito médio de 5,05%. Então, abaixo o detalhamento, IRT econômico de 5,24, 0,47% variação da parcela A, 4,77% variação da parcela B. Somados os financeiros de 0,08%, chega a ser o reajuste tarifário médio de 5,32% e com a retirada dos financeiros do reajuste anterior, efeito médio de 5,05%. Sobre a parcela A, vale destacar a redução em 13,9% dos custos com compra de energia, com um impacto de menos 2,06% no reajuste. Devido à existência de sobra de energia apurada no balanço energético, sobra essa decorrente da projeção de energia comprada para os próximos 12 meses da trajetória de perdas. redução em 20% dos custos com pagamento da taxa de fiscalização e a majoração em 38% dos custos de transporte de energia em virtude da elevação do montante de uso contratado junto à RGE e da contratação do uso do sistema de transmissão para acesso à rede básica. Parcela B, influenciada pelo IPCA, 0,50%. levando aí ao reajuste de 4,77% em função da parcela B. Abaixo os gráficos com a composição da receita com e sem tributos, o maior custo é o custo da atividade de distribuição. Quando são contados tributos em cargos, esses somam 22,8%. Na comparação entre o pleiteado pela Seriluiz e o calculado pela SRE, destaca-se a apuração do componente financeiro referente à neutralidade, cujo valor estimado pela permissionária decorre da consideração inadequada dos valores das parcelas VPA-DRP e VPB-DRP, tanto para o cálculo antes da RTE como pós revisão tarifária extraordinária. Passa ao parágrafo 17. Nos termos da medida provisória nº 605, a CDE deve custear os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis às geradoras e consumidoras de fontes incentivadas. Aqui são os subsídios. Com base no disposto no Decreto 8020, o qual autorizou o repasse antecipado de recursos da CDE para a cobertura ao longo de 13 dos custos associados aos descontos tarifários contemplados na 605, o atual processo tarifário da Seriluiz foi processado com esses descontos fora da estrutura e de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Importa ressaltar que eventuais diferenças entre os valores já recebidos pela distribuidora e os efetivamente realizados serão ocasionados no próximo processo tarifário conforme o regulamento ainda a ser editado. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto para aprovar o reajuste tarifário anual médio de 5,32% a ser aplicadas as tarifas da Seriluiz, que corresponde ao efeito médio de 5,05% a ser percebido pelos consumidores finais. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procamo Critoria decidiu por aprovar o reajuste tarifário anual médio de 5,32% a ser aplicadas as tarifas de fornecimento e de uso do sistema de distribuição da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento em Juízo Ilimitado, a Seriluiz, que corresponde ao efeito médio de 5,05% a ser percebido pelos consumidores finais. Próximo item.